Música Calma, quase derrubei tudo gente, quase derrubei tudo Mas é porque eu tô muito feliz começando mais um vídeo de Pikmi Pop Surprise aqui pra vocês Olha a ensaiada né, uma coisa muito ensaiada, aí derruba tudo né Bom galera, nesse vídeo eu vou abrir esse Pikmi Pop aqui da versão grande Aqui em cima da minha mesa eu já tenho outros da minha coleção Como vocês podem ver eles tem três cores diferentes Tem o verde, o amarelo e o rosa E aqui é a mesma coisa né, só que aqui tá repetindo o rosa e aqui tá repetindo o amarelo Na minha coleção também tem o da embalagem menor, que são os pirulitinhos menores, mas eu não deixei aqui E logo logo, muita gente tá me perguntando, em todo vídeo de Pikmi Pop Muita gente me pergunta nos comentários Quando é que eu vou fazer um vídeo mostrando a minha coleção de Pikmi Pop Porque vocês viram aqui no meu canal que eu já abri vários e vários e vários e vários e vários Tantos que eu já até perdi as contas Bom galera, eu vou mostrar o vídeo fazendo a coleção completa, mostrando todos os que eu já tenho Depois que eu abrir o último Pikmi Pop E eu ainda tenho alguns para abrir Então é por isso que eu ainda não gravei o vídeo Porque se não eu sempre vou precisar gravar mais um vídeo mostrando a coleção atualizada Mais um e mais um Então depois que eu abrir todos, aí eu faço um vídeo Mostro todos para vocês Mostro até os meus repetidos, vai que alguém já está colecionando e tenha para trocar comigo Porque eu tenho alguns repetidos Eu tenho até raros e ultra raros repetidos Olha só a sorte A sorte no repetido, mas tudo bem E aí logo logo eu vou fazer o vídeo Porque eu ainda tenho alguns Mas eles vão acabar Daí eu faço o vídeo mostrando para vocês a minha coleção total de Pikmi Pop Bom, esses daqui que eu vou abrir nesse vídeo São da versão grande E na verdade eu falo esses porque dentro dessa bolinha aqui, desse pirulito Vão sair dois Pikmi Pop Então é por isso que eu falo esses daqui Então daqui de dentro vão sair duas pelucinhas Também vai sair um chaveiro Que é de borracha, ele é muito bonitinho Também vai sair tipo um colar As duas cartinhas Os adesivos, a cartela com adesivos E também o guia do colecionador No total são cinco surpresas diferentes E agora que eu já expliquei mais ou menos para vocês Eu vou começar a abrir a embalagem Gente Pelo cheiro Eu estou sentindo um cheirinho de uva Eu já tenho Pikmi Pops de uva na minha coleção Então pode ser que sejam repetidos Mas também pode ser que eu esteja enganado E que o cheirinho não seja de uva Que é o que eu estou torcendo mais Mas eu estou achando muito que é cheirinho de uva Mas tudo bem se for repetido Porque eu sei que tem bastante gente que começou a colecionar Daí eu posso trocar, né? Então vamos nessa Estou abrindo aqui a primeira parte Tem cheirinho de uva Mas vocês sabem, né? Às vezes assim A gente pode se enganar E ser outro cheirinho, né? Como já aconteceu aqui também Deu pensar que era cheirinho tipo de marshmallow Na verdade era caramelo Mas dessa vez a uva está bem presente A uva está bem presente no cheirinho Olha só Eu estou tentando abrir aqui de vez Mas está difícil isso Está difícil Esse pontilhado aqui Parece que está Um problema Peraí Gente, eu faço Aê, agora sim Eu faço um puxão e ele rasga Eu faço Puxo mais uma vez e ele rasga Mas agora rasgo de vez Show Pronto Agora que eu já tirei a embalagem Eu preciso tirar Este lacre aqui Só para conseguir abrir o pirulito Pronto E agora sim eu vou abrir Eu consegui Pronto, abri Eu acho Que é de uva Aqui está o pezinho Que serve para deixar o Pikmi Pop Assim de pé É o suporte, né? E aí você consegue deixar ele de pé Assim na sua coleção Eu vou começar a abrir Do menor Para o maior Então o menor de todos É esse daqui Que é... Ai meu Deus Eu estou tentando espiar Eu estou tentando espiar Que aqui de dentro Vai sair o guia do colecionador As duas cartinhas A cartela de adesivos E só isso, né? Afinal de contas É um pacotinho só Bom, deixa eu abrir aqui agora Ai meu Deus Ai meu Deus Bom, ainda não vi Eu ainda não consegui ver Esse daqui é o guia do colecionador Mostrando todos os Pikmi Pops Da série 1 E aí por esse guia aqui Você pode acompanhar Os que você já tem Os que você precisa E se eles são comuns Raros Ultra raros Ou até uma edição especial Bom, vamos ver agora As cartinhas As cartinhas eu vou virar Para vocês primeiro E aí vocês vão conseguir ver E aí pessoal Repetidos ou não repetidos Vocês lembram O que eu tenho aqui Na minha coleção? Hein? 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 Vamos ver, vamos ver Não vou olhar ainda as cartinhas Vou mostrar os adesivos Não sei nem se está de cabeça para baixo Se não está Está de cabeça para baixo Não sei Eu vou virar um pouquinho assim Porque aí se estiver De cabeça para baixo E aí pessoal Repetido ou não repetido O que vocês acham? Agora eu vou ver Hein? Um, dois, três e Ah galera Não falei cheirinho de uva Repetidos Repetidos Eu já tenho Uma é tipo uma baleinha E outra é um gatinho Eles são muito fofinhos Será que eu dou spoiler? Acho que eu vou dar spoiler Não, não vou dar spoiler não Tem uma coisa Que eu tenho para falar Sobre um deles Que vai deixar vocês Que vai deixar vocês assim ó De queixo caído De boca aberta Mas eu ainda não vou falar Tá? Bom, o nome da baleinha É Googles Googles E ele é um peixe palhaço Ele não é uma baleinha Mas é porque ele parece muito Uma baleia Quando eu mostrar para vocês Vocês vão entender Parece muito uma baleia Um é o peixe palhaço E o outro é o dulop E ele é um gatinho É um filhotinho de gatinho Deixa eu colocar já aqui dentro Porque senão sabe como é que é né Aqui a minha mesa Acaba virando uma bagunça E a hora de eu jogar os pacotinhos fora Eu posso acabar jogando as cartinhas E o adesivo fora Então deixa eu organizar aqui Pronto Agora o próximo pacotinho Que eu vou abrir Será esse daqui Que é um pingente É um pingente de Pikmi Pop Não é um pingente de pelúcia Mas é um pingente de plástico E ele é um bichinho bem bonitinho Consegui abrir? Consegui Ele é muito fofo Olha só galera Parece uma uvinha Parece sei lá Uma azeitona Ele é roxinho Ele é um gatinho Ele é bem bonitinho A carinha dele está bem feliz Tão feliz que os olhos Estão até fechados assim Tão feliz que ele está Ele é muito fofinho Vou deixar ele aqui em cima E agora eu vou abrir O próximo pacotinho Desse pacotinho aqui Vai sair o que Peter? Vai sair O colarzinho De prender no pescoço E aí você pode também Colocar os seus Pikmi Pops assim Vamos ver Tcharam Olha só que bonitinho pessoal O colarzinho é rosa Tem um desenho de vários Pikmi Pops Por toda a extensão do colar E aqui é onde abre Olha só É rosa E aqui na parte de baixo Onde pendura o chaveirinho Também é rosa Então você pode abrir aqui assim Pendurar no pescoço Desse jeito E aí depois colocar O seu Pikmi Pop assim Também pode pendurar No estojo Na mochila Na bolsa Ou nesse chaveirinho assim Deixar assim Agora Eu vou abrir Esses dois pacotinhos Maiores aqui Daqui de dentro Vão sair Os Pikmi Pops De pelúcia Vou começar por Vamos ver Vamos ver Não dá pra adivinhar muito bem Vou começar por esse daqui mesmo Oh meu Deus do céu Olha só pessoal É uma bolinha de pelo É uma bolinha de pelo Olha só que fofura Esse daqui é o gatinho Como vocês perceberam Ele tem as duas orelhinhas Roxinhas O rabinho também é roxinho E o rostinho dele É bem bonitinho Branquinho Galera Ele tá bem feliz Com os olhinhos bem abertos E o pelinho dele É bem feupudo Como vocês podem ver Olha só Ele é bem alto O pelinho dele Uma gracinha Nossa e o cheirinho É maravilhoso Um cheirinho de uva Não tá de dar uma mordida Parece um docinho Bom deixei ele aqui No topo do mundo E vamos abrir o próximo Vai ser o peixe palhaço Que eu chamo de baleinha Gente Ele não parece uma baleinha Parece uma baleinha Mas é um peixe palhaço Ele é roxinho O rostinho dele é lilás As barbatanas e as nadadeiras São azuis E o corpinho dele assim É todo meio roxinho Meio rosinho O rostinho dele é bem bonitinho E ele é muito cheiroso também Agora que eu já mostrei pra vocês Os meus novos Pikmi Pops Mesmo repetidos Eu vou ver aqui No guia do colecionador E contar pra vocês Primeiro achei a baleinha O peixe palhaço Nossa coitada Mudando a espécie dele Achei o peixe palhaço Ele é comum Ele realmente tem um cheirinho de uva É óbvio E ele é aqui da parte do comum E agora eu vou falar sobre o gatinho Um mistério Galera Galera Esse gatinho aqui É um mistério Porque ele é Ultra raro Sim galera Ultra raro Ele é da coleção Fluffy Que é esse pelinho mais altinho Ultra raro E sério Só falta um Ultra raro Pra eu completar Essa coleção Fluffy aqui Eu já tenho dois Só falta um E agora tem até Um gatinho repetido Galera Então eu acho que vai ser Uma ótima troca Pra quem trocar Esse gatinho aqui Comigo Depois eu preciso fazer Uma listinha aqui No meu guia do colecionador Todos os que eu já tenho Pra depois focar Nos que eu preciso trocar Bom galera Então esse foi o vídeo Abrindo mais um Pikmi Pop surpresa Aqui pra vocês Se vocês gostaram Desse vídeo E querem mais vídeos De Pikmi Pop Aqui no meu canal Já deixe o seu like Escreva aqui embaixo Um comentário E se você tiver Facebook ou Instagram Me siga nas redes sociais E não se esqueça De se inscrever No meu canal Para ficar por dentro De todas as novidades Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Do amigo Peter Tchau Ei Você já conhece Os produtos Da linha Peter Toys Dá uma olhadinha No site www.playped.com.br Barra Peter Toys Tem camisetas Canecas Almofadas Um produto Mais lindo Do que o outro E tudo com muita Qualidade E preços ótimos Se você comprar Algum produto Faz uma foto sua Ao lado do produto Que você comprou E me manda No e-mail canal.peter.toys Arroba gmail.com Quero mostrar A sua foto Aqui no meu canal Corre lá No site playped.com.br Barra Peter Toys E aí Legenda Adriana Zanotto